Olha, o adiamento de grandes eventos internacionais como os Jogos Olímpicos foi uma medida visando a saúde pública para, claro, evitar aglomerações. Torneios de base também foram adiados e isso acabou mexendo com a preparação de vários jovens atletas. E agora eles vivem algo novo, que é a preparação, mas sem saber quando vão competir. O ápice da carreira como atleta foi o pódio olímpico com a prata nos Jogos de Sidney 2000. Claudio Roberto, piauiense de Teresina, também medalhou no Mundial da França em 2003, novamente com a prata. O sucesso no esporte, segundo ele, tem muito a ver com as chances que teve de disputar competições de base. Base é super, super necessário. No atletismo, o piauí possui outras joias em lapidação. Medalista nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, Letícia Lima estava voando para repetir o índice exigido e garantir vaga no Mundial de Atletismo Sub-20 do Quênia, que aconteceria em julho deste ano. Mas a pandemia mudou tudo. O evento foi adiado para 2021 e ela, pelo ano de nascimento, não poderá participar. Bem triste, eu me preparei bastante para fazer esse índice. Vitor Rafael, do Salto em Distância, hoje com 15 anos, não pode mais sonhar em disputar as Olimpíadas da Juventude. Os Jogos, que aconteceriam em 2022 no Senegal, foram adiados para 2026. O jovem já terá 21 anos. Para este médico, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, o momento é de retomar os ciclos interrompidos. Se eventos como a Olimpíada não tivessem sido adiados, a propagação do SARS-CoV-19 teria sido muito mais rápida e de maior monta. É óbvio que agora o retorno tem que ser de maneira paulatina, com bom senso e principalmente orientado. A frustração de agora pode ser uma boa mola para impulsionar o tiro campeão. Assim como eu tive 20 anos aí para a espera de uma medalha olímpica, que por um erro eu não recebi em 2000, mas agora ela vai vir. Então foi toda uma calma, toda uma paciência, superando obstáculos para poder vir.